No velório de Marcos Aprígio Chaves, familiares e amigos inconformados. O advogado de 41 anos de idade era filho do desembargador Leobino Valente Chaves, que já foi presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Marcos e o sócio dele, Frank Alessandro Carvalhais de Assis, de 47 anos, foram mortos a tiros dentro do escritório no setor aeroporto. Frank era filho de um delegado aposentado. Os dois advogados atuavam na área cível. A OAB Goiás acompanha as investigações. A função nossa aqui, primeiro, é acompanhar toda a investigação, exigir um rápido desvendamento de tudo que está acontecendo, para dar uma resposta para a classe, para a advocacia e, consequentemente, para a sociedade. O Tribunal de Justiça de Goiás declarou luto oficial de três dias. O governador Ronaldo Caiado publicou em sua página do Instagram uma mensagem de solidariedade aos familiares e pediu celeridade nas investigações. Marcos e Frank tinham outros seis sócios no mesmo escritório. No momento do crime, só os dois e uma secretária estavam no local. Os dois criminosos chegaram dizendo que precisavam de atendimento. Eles esperaram por alguns minutos e, em seguida, a secretária os levou até a sala onde os advogados estavam. Lá dentro, eles teriam pedido dinheiro para as vítimas. Depois, colocaram os dois de costas e atiraram. Assustada, a secretária correu para a outra sala e se trancou dentro do banheiro. Foi ela quem chamou a polícia. Os dois criminosos fugiram em seguida. O caso já está sendo investigado, mas os detalhes estão em segredo. Aqui na Delegacia de Homicídios, ninguém fala sobre o assunto. Uma força-tarefa foi montada para localizar os suspeitos. Cinco delegados e 30 policiais civis estão envolvidos. Essa é a quarta vez que advogados são mortos em Goiás, só nesse ano. A OAB Goiás repudia os casos de violência contra advogados. São casos diferentes, né? Eu diria que são casos totalmente diferentes, são pontuais, né? Mas não deixa de entristecer e nos preocupar.